Você já se atreveu a lançar um curso online? Muitos empresários de diversos mercados estão cada vez mais migrando seus serviços para o online, alguns produtos online, transformando serviços em produtos digitais, transformando vendas de produtos físicos em também outros produtos digitais. E aí seja um curso online, seja um e-book, seja um produto digital, tanto faz a melhor forma que muita gente tem encontrado de aumentar o seu faturamento, a sua margem de lucro, as suas receitas, vamos dizer assim, obter recorrência e também escala, que são coisas excelentes que podem acontecer por trás de todo esse mundo da internet, esse mundo do marketing digital, das vendas digitais, dos produtos digitais. Eu já lancei quatro cursos, estou desenvolvendo um quinto, inclusive atualizando os próprios cursos de planejamento estratégico, sistema de gestão por processos, controle da rotina. Já já a gente vai ter aqui também no nosso site, gevandrobarros.com.br, o curso online de gestão financeira. Estou preparando com muito carinho aí para vocês. Então, para quem nunca lançou um curso online, essa é uma forma excelente de você expandir a sua empresa e aumentar bastante a sua receita. Mas, por outro lado, a gente pode cometer alguns erros. E nesse videocast de hoje eu gostaria de trazer os cinco principais erros que eu acredito ter cometido lá atrás, quando eu lancei pela primeira vez o meu curso online, o curso que eu chamava na época de estratégia de negócios, que agora virou planejamento estratégico. A gente abrangeu mais coisas, colocou mais detalhes, tiramos algumas coisas, resumimos algo para que dessa forma ficasse mais, tanto acessível, mais simples, mais de fácil assimilação e de uma forma mais rápida que o empresário conseguisse implementar, absorver e implementar mais rápido. É sobre isso que eu gostaria de falar nesse videocast de hoje. Me acompanhe aí até o final, que eu acho que esse tema pode ser interessante para você. Bora lá! Então vamos lá, pessoal. Como sempre, direto ao ponto, vamos falar sobre cursos online hoje. Um dos produtos digitais que você pode ter, assim como eu tenho. Hoje tenho três, está nascendo um quarto produto. Daqui a pouco, até o segundo semestre, vai nascer um quinto produto que eu vou trazer também essa novidade para vocês mais à frente. São projetos que a gente vai colocando na nossa empresa para a gente expandir. A gente que fala tanto, eu falo tanto aqui nesse canal sobre esteira e mix de produtos e serviços, a forma como a gente pode combinar produtos, produtos físicos com digital, produtos com serviços, serviços digitais com serviços presenciais, físicos e uma série de outras coisas. Quanto maior essa esteira, mais probabilidade de fazer dinheiro a gente tem e quanto melhor esse mix, mais probabilidade de servir os nossos clientes, de ajudar os nossos clientes. Afinal de contas, a gente está aqui, eu pelo menos estou aqui para te ajudar a você conseguir aumentar o seu faturamento, melhorar bastante a sua performance como empresário, melhorar os resultados da sua empresa, seja através do planejamento estratégico, seja através da melhoria da gestão dos seus processos, seja através do controle da sua rotina e da rotina das atividades da sua empresa, dos seus colaboradores e de uma série de outros temas que a gente vai trazendo aos poucos que tem a ver principalmente com o que eu chamo hoje de estruturação empresarial. Essa é uma das coisas mais importantes que a nossa empresa pode ter. Eu trouxe aqui hoje, pessoal, algumas coisas que eu acho que são importantes a gente debater. Na verdade, cinco erros que eu cometi quando eu fui vender lá atrás o meu primeiro curso online. Eu vendi o meu primeiro curso online aqui no Iopex em 2017 e foi uma catástrofe. O primeiro lançamento, eu tinha acabado, eu nem tinha feito cursos de lançamento, curso de marketing digital, eu tinha acabado de lançar o primeiro curso lá na indústria da música, que é a minha outra empresa. Lá eu consegui fazer uns cinco em 15 dias, cinco dígitos em 15 dias. E como lá eu tenho uma audiência razoavelmente boa, não grande, mas muito boa, tenho mais de 10 mil pessoas no canal de um outro canal do YouTube, tenho uma lista de e-mails razoavelmente maior em função de ter começado no marketing digital lá um pouco antes. Então, as coisas aconteceram lá e eu acreditando que eu poderia lançar como eu fiz lá, aqui no Iopex, me enganei com algumas coisas e coisas que funcionaram lá não funcionaram aqui. Eu vou falar nesse vídeo as cinco coisas, os cinco erros que eu cometi aqui ao lançar um curso que é voltado para empresários e futuros empreendedores, pessoas que já têm empresas e também pessoas que querem abrir as suas empresas. Afinal de contas, quem quer ser uma empresa já deveria estruturar a sua empresa da forma correta desde o início, o que a grande maioria infelizmente não faz. Eu já passei por isso, eu sei o que é o preço que a gente paga pela falta de estrutura, por não ter um planejamento estratégico, por não ter os processos padronizados, por não saber como contratar, como treinar as pessoas e uma série de outras coisas. O primeiro erro que eu gostaria de falar aqui para vocês é de ter gravado o curso inteiro antes de lançar. Eu fiz isso lá na indústria da música, lá ok, foi até um curso razoavelmente menor, quase que um mini curso, mas foi um curso que eu consegui vender de forma rápida, era um curso mais simples. O primeiro curso que eu vendi aqui foi o curso de estratégia de negócio, que hoje chama planejamento estratégico. Era um curso robusto, e é um curso robusto. E eu esperei gravar o curso inteiro primeiro para poder lançar. Essa é uma falha, hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje em dia, a depender do tipo de lançamento que eu vou fazer, eu gravo uma pequena parte, talvez um terço do curso, faço o lançamento, vejo como é que vai ser a demanda, e depois dou um prazo, porque ninguém vai assistir todas as aulas numa velocidade tão grande. Então, o conselho que eu te dou, não grave o curso online inteiro para depois lançar. Grave terço, quantas aulas você achar que deva, para você aumentar a sua velocidade de lançamento desse curso, lançar o quanto, o quão mais rápido possível, de forma que você consiga fazer dinheiro. E aí, se você tiver demanda, se você tiver vendido razoavelmente bem, e estiver continuando a vender, porque você vai continuar a falar dele, as pessoas vão continuar comprando, e assim por diante, você grava, aí sim, com uma certa velocidade, as demais aulas, e o quanto antes você terminar, o quanto antes o seu aluno tem acesso às demais aulas. De novo, ninguém vai estudar o seu curso em uma semana, em duas semanas. a taxa que eu pesquiso na internet, e como eu tenho o meu próprio sistema de portal do aluno, que eu chamo assim, eu não vendo os meus cursos pela Hotmart, eu não vendo pela Monetize, eu não vendo pela Edus, eu vendo pelo meu próprio site que eu mandei fazer. Eu economizo assim, com aqueles 9, 10, 11, 12% de cada venda, que a gente tem que pagar para esses sites, para essas plataformas, fora o pagamento dos impostos, da nota fiscal, e também de taxa de cartão, ou da taxa daquele, da plataforma de pagamento, seja o cliente tenha escolhido comprar via PayPal, via PagSeguro, via Mercado Pago, enfim, você paga várias taxas, e quanto mais taxas você paga, obviamente vai reduzindo a sua margem de lucro para cada curso que você vende. Eu quis potencializar isso, investi um pouco mais no meu site, agora eu tenho a minha própria plataforma, e eu evito de pagar algumas taxas, inclusive 10% para mim, é muito dinheiro, por curso vendido. Então, fiz uma conta aí, meu site já se pagou há mais de ano, em menos de 6 meses, como eu disse, eu já vendi vários cursos, tenho mais de 1.400 alunos, que já passaram pelos meus cursos aí, então é um número muito bom, um número expressivo para 4 cursos, como eu disse, lançando o quinto, embora não tenha uma data prevista ainda que eu possa divulgar, mas já já vocês vão ter notícia aí. Então, não grave o curso inteiro, grave uma pequena parte, faça o lançamento, fale honestamente para as pessoas, na landing page, ali na sua página de vendas, que o curso vai ser terminado, você vai liberar algumas aulas no início, e com o passar do tempo, dê ali um prazo, para que as pessoas consigam aguardar o lançamento das próximas aulas. E aí você, sei lá, com um mês, um mês e meio, você consegue gravar o restante e lançar o restante. De novo, ninguém vai assistir o seu curso em uma ou duas semanas, então, não adianta você querer gravar o curso inteiro, você vai perder tempo. E aí tem um outro ponto, que a gente tem que fazer a observação aqui, desse fato de gravar o curso inteiro antes de lançar, que é o seguinte, se você grava e não vende quase nada, esse investimento nem valeu a pena. Se você, talvez, gravou, vamos aí no worst case, você não vendeu absolutamente nada, você nem precisa continuar gravando, você tem que modificar alguma coisa, fazer um relançamento, esperar um tempo, para você relançar. Ou seja, todo aquele tempo que você teria investido para gravar o curso inteiro, você gravando apenas um terço do curso, caso ele não venda nada, você não vai se decepcionar tanto, porque você não investiu tanto tempo, e tempo é dinheiro, e aí, essa falha não vai ser tão grande. Esse é o primeiro ponto, o primeiro erro que eu cometi. O segundo foi não ter me preocupado com alguns detalhes da copy. A copy é aquele texto de vendas. Eu fui estudar copy, começar a estudar copy com a pandemia. Eu comecei a estudar copy em 2019. Eu já sabia, já tinha visto algumas coisas, já tinha comprado alguns livros e tal, mas comecei a estudar mesmo copy em 2019. Aí estudei 2019, 2020, comecei a melhorar as minhas landing pages. Não sou especialista em copy, não quero ser, mas eu escrevo as minhas próprias copies e faço uma revisão, vez ou outra, com algum especialista que tenha mais conhecimento do que eu, porque quem tem que começar a copy é o próprio especialista, que sou eu. Eu estou vendendo o meu produto. Eu sei o que eu devo colocar ali para, pelo menos, as informações técnicas básicas e importantes para o meu produto. E aí eu dou para um especialista, ele vai olhar com olhos técnicos, marqueteiros, de vendas, com experiência que ele já tenha feito várias landing pages, com copies diferentes. Ele vai dar um pitaco ou outro, vai fazer o acerto dessa copy, e aí as coisas vão, a gente une o lado de quem é um estrategista de marketing, com o meu lado, que é o especialista para casar, para a gente potencializar as vendas. E eu não ter me preocupado com isso lá atrás, em 2017, fez com que eu vendesse menos. E aí essa venda, ela necessita de uma copy. Todo produto precisa de uma oferta muito bem feita e faz parte da oferta o texto persuasivo, de forma que você consiga conduzir o cliente, explicando para ele, não apenas o seu produto. Na verdade, o cliente, ele não está comprando muito o seu produto, não. Ele está comprando a transformação, a solução, a resolução do problema, aquela necessidade que ele vai satisfazer, ou seja, o resultado que ele vai ter ao adquirir o seu produto digital, que no meu caso, é um curso. Então, se preocupe, sim, com a copy, que é todo o texto, o formato da sua landing page, porque ele é super importante para a venda do seu curso online. O terceiro erro que eu cometi foi ter feito um pré-lançamento, que a gente chama, de apenas uma semana com vídeos gravados. Não que isso não funcione, mas eu fiz um pré-lançamento muito pequenininho. Eu não vim aquecendo o meu público com vídeos aqui, com contagem regressiva. Hoje tem várias técnicas que eu aprendi para fazer esse pré-lançamento, para fazer esse aquecimento do lançamento. E aí, quando você lançar, mais pessoas vão ter visto. Falta X dias, falta Y dias, faz aquela contagem regressiva. E aí, coloca as pessoas para saberem um pouquinho sobre o seu curso, sobre as coisas que você está falando. e aí você vai fornecendo o conteúdo de maneira mais aberta para um conteúdo mais fechado, mais técnico, mais próximo do que você vai vendendo. E aí, durante a semana do lançamento e também depois, você vai falando. Você pode fazer lançamento de várias formas. Esse não é um vídeo que eu vou falar aqui das diversas formas de fazer um lançamento de um produto digital. E você escolhe a melhor forma de fazer o lançamento. E ao fazer o lançamento, todo esse aquecimento já vai ser feito. E aí, se você, inclusive, investiu em tráfego pago ali, seja através do YouTube, do Google, do Facebook ou Instagram, enfim, você vai ter maior chance de mais pessoas saberem aquilo que você está vendendo. Então, a sua probabilidade de vendas é muito maior. Então, faça um pré-lançamento maior, com mais semanas, com aquecimento maior, e invista em tráfego da forma correta. Contrate um profissional que saiba fazer para você, direito, e aí, a sua probabilidade de venda durante o período do lançamento, quando você abrir o carrinho, com certeza vai ser maior. Número 4, o quarto erro que eu cometi foi não ter investido o suficiente e também da forma correta em tráfego pago. Eu até trabalho com um parceiro, agora tenho dois parceiros para esse mesmo assunto, o Reveso, entre eles, cada um tem uma especialidade diferente aí, um mais voltado para Facebook, Instagram, outro mais voltado para YouTube, Google, e aí, nessa época do primeiro curso, eu não fiz aquele investimento que eu achava que eu deveria ou poderia. A gente que vai lançar um curso online, a gente fica sempre vou fazer aqui, vou ver se vai dar, não vou investir tanta grana, não sei e tal. Eu poderia ter investido um pouco mais, não é um absurdo como essas pessoas que querem fazer seis em sete, sete em oito, eu não tenho essa ambição, não é o que eu desejo, até gostaria, mas não tenho esse desejo de investir tanto dinheiro para poder captar tanto cliente nesse sentido, prefiro fazer algo que perpetue com o tempo e continuar vendendo sempre os meus cursos do que fazer lançamento e investir muito dinheiro aí depois cai, depois você espera um tempo, relança de novo. Esse modelo de lançamentos ao longo do ano de fazer vários lançamentos não é o que eu prefiro, eu prefiro deixar o meu site e ir falando, algumas pessoas chamam de perpétuo, outras pessoas chamam de outras técnicas aí, enfim, não gosto de dar muitos nomes, eu gosto de estar com meus produtos digitais sempre à venda e disponível para quem quiser, até porque eu não vendo só produto digital, meu principal ganha-pão, vamos dizer assim, é o meu processo de mentoria, inclusive presencial, seja através de turmas ou seja através de mentorias aqui no meu escritório. Dou várias mentorias online, tenho aumentado cada vez mais, mas ainda as mentorias presenciais aqui no meu escritório em Taubaté me trazem mais receita, são mentorias que são mais caras, são mentorias individuais, ou seja, por empresa, tem gente que vem dois sócios, três sócios, já tive empresas que vieram com cinco sócios, seis sócios, foi o maior cliente que eu tive, vieram seis sócios de uma vez, enfim, eu ganho mais dinheiro dessa forma, atendo um número menor de clientes, atendo mais focado, isso dá mais resultado do que fazer aquelas turmas gigantescas que se atende um pouquinho cada um e acaba a coisa não ajudando muitas pessoas. É um formato que eu optei, eu até sei que eu ganho menos do que fazer aquelas turmas grandes e tal, mas a minha missão não é pensar apenas no dinheiro, eu preciso pensar, o meu propósito tanto de vida quanto profissional é saber que eu estou ajudando as pessoas a transformarem, então eu preciso para o que eu faço pegar mais na mão, as pessoas têm menos conhecimento do que eu vendo, então elas precisam de apoio, de acompanhamento, porque esses gurus do marketing digital, essas pessoas que vendem mentorias de outros modelos, às vezes vendem mentorias mais simples, onde você vai pegar uma tabela, vai fazer, onde você vai aprender alguma coisa, discutir e vai sair aplicando mais rápido, são métodos que, na minha opinião, são mais simples, os meus são complicados, eu não consigo fazer uma turma de 50 pessoas, até porque demora, é mais caro, você fazer um arte, tem que investir muito mais, vou fazer uma turma de 100 pessoas para explicar em detalhes como cada um vai fazer no seu, por exemplo, a sua estratégia financeira, cada um tem uma demanda, às vezes você está lidando com produto físico, serviço, e aí você tem que adaptar algumas coisas para cada nicho, então eu prefiro, pelo menos tem sido até agora, trabalhar individualmente, eu faço turmas pequenas, presenciais, inclusive vou começar uma turma nova em julho, já está quase completinha, de oito empresários, aí sim, mas como é presencial, eu consigo me dedicar, porque tem sessões individuais também, consigo me dedicar a cada um deles durante seis meses e realizar transformações, as transformações que eles precisam nas empresas deles, por isso que investir em tráfego é importante e a gente ter, com essa captação de tráfego na hora que a gente vai vender o curso online, algo que traga a mais clientes e a quinta e última, o quinto e último erro que eu cometi quando eu fui vender meu primeiro curso foi ter trabalhado com uma base de leads muito pequena, o número médio de mercado, lógico que esse número varia assim, tem uma variação grande, quanto mais leads você tem, a chance de vender é maior, mas a média para os mortais é que se você tem uma lista de leads, por exemplo, de mil pessoas, dois por cento disso, ou de cem pessoas, dois a três por cento disso é que vão comprar de você, esse é o número baixo, se você for olhar assim, se eu tenho uma lista com cem leads, uma lista de e-mails com cem pessoas, três por cento é um número baixo, e aí a gente tem que trabalhar para que essa lista cresça, por isso que a gente promove workshops gratuitos para as pessoas assistirem e te darem um e-mail, por isso que você faz alguns tipos de diferentes iscas digitais como e-books, como checklist, como algumas iscas diferentes digitais para captar esses e-mails, por isso que você coloca formulários no seu site, enfim, quanto mais e-mails você tiver, caso você queira vender curso online, e-mail ainda é a melhor forma de você vender, não é anúncio, a gente sabe disso, quem vende curso online sabe muito bem disso, o anúncio ele só vai te ajudar a potencializar a sua venda durante o lançamento, mas é a captação de e-mails que vai fazer com que as pessoas comprem, porque você vai abastecer com o conteúdo durante algum tempo, inclusive no pré-lançamento, então como a taxa é muito baixa, essa média do mercado, tem gente que tem resultados maiores, tem gente que tem resultados menores, obviamente, mas como a taxa dos mortais, como eu, paria em torno disso, podendo chegar a uns 5% e tal, essa é a média do mercado, então a gente precisa ter um número grande, precisa ter 5 mil leads, 10 mil leads, 50 mil leads para batalhar e continuar sempre batalhando para aumentar a nossa lista de e-mails caso a gente queira vender, então, espero que você tenha gostado desse videocast, como eu disse, não cometa esses 5 erros, não cometa essas falhas que eu cometi, invista da forma certa, procure profissionais, desenvolva primeiro, antes de lançar o seu curso, a sua jornada do cliente, tenha uma visão abrangente, correta da sua jornada do cliente, dos 3 funis, porque senão você vai entregar um produto da forma inadequada, talvez que o cliente não vai comprar e você vai se frustrar, mas eu falo, pensando nos meus dois business, que potencializaram muito esses elementos digitais de 3, 4 anos para cá, ele tem sido responsável por mais da metade do meu faturamento, inclusive, tanto lá na indústria da música, quanto aqui, vale a pena, ter curso online vale a pena, ter um site de membros vale a pena, ter e-books vale a pena, tudo isso que a gente fala do digital vale a pena, é rápido? Não, é fácil? Não, é simples? Não, mas vale a pena todo e qualquer esforço, quando o dinheiro começa a entrar, quando o resultado começa a vir, quando você começa a atingir a autoridade no seu mercado, daquilo que você está trazendo, esse canal aqui, por exemplo, ele não é um canal grande, e se vocês souberem a quantidade de clientes, mesmo com um canal pequeno, que chega através do YouTube, eu não tenho um Instagram grande, que chega através do Instagram, eu não tenho um Facebook muito famoso, que chega através do Facebook, mas, é um trabalho que leva tempo, tem que ter persistência, tem que ter resiliência, se você não estiver no YouTube pensando que esse é um jogo de médio para longo prazo, não adianta nem você entrar, e aí, isso dificulta demais a sua venda, o YouTube é uma ferramenta sensacional, na minha opinião, melhor até do que, muito melhor até do que rede social, caso você queira vender os seus cursos online, pense nisso, não cometa esse erro, e, em breve, trago mais novidades para vocês, tanto dos cursos, quanto das mentorias, se você quiser o meu apoio para alguma mentoria individual, aí para você, para os seus sócios, para a sua empresa, seja para você individualmente, ou caso você tenha diretor, ou sócio que queiram participar com você, mas individual no sentido empresarial, se você estiver passando por dificuldade, quiser o meu apoio, o meu acompanhamento, as minhas metodologias, de forma que eu consiga te ajudar, durante alguns meses, a transformar o seu negócio, a sua empresa, e melhorar a sua performance, como empresário de verdade, entre em contato, os contatos estão sempre abaixo desse vídeo, e eu vou ficar muito agradecido, vou ficar muito satisfeito se eu puder te ajudar. Fico por aqui, um grande abraço, e até o próximo videocast. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.